PSDB, Deputados Federais. Maluf foi prefeito de São Paulo e quebrou a cidade. A revista Veja, no dia 3 de dezembro de 97, mostrou detalhes do desastre que foi a ação malufista em São Paulo. Votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Esse é o Maluf. Não deixe que ele quebre também o nosso estado. Conto com seu voto. Silvio Torres, conserva-presidente, geral do governador, José Aníbal Ituma, senadores. Lote 45, com Geraldo Governador. Quando Covas e Geraldo tomaram posse no governo de São Paulo em 95, haviam 14 esqueletos de hospitais em todo o estado. Uma tremenda irresponsabilidade de governos anteriores que só pensaram em iniciar obras em época eleitoral e não terminar. Desses 14, Geraldo já inaugurou 13. E são hospitais com equipe médica de qualidade e equipamentos modernos. Para apoiar o Geraldo na luta pela saúde é que eu peço o seu voto. Não vamos retroceder. Por isso, Geraldo Governador. Vote 45, com José Aníbal Ituma, senadores. Nos últimos anos, os brasileiros trabalharam duro e conquistaram estabilidade e mais justiça social. O presidente Fernando Henrique e o governador Geraldo, com tenacidade e competência técnica, conseguiram colocar a quase totalidade das crianças na escola. Criaram o Bolsa Escola e entregar em São Paulo mais de 3 mil leitos hospitalares. Para governar, não bastam boas intenções. É preciso qualificação e experiência. Por isso, o deputado federal, eu apoio Serra Presidente e Geraldo Governador. Vote 45, com Geraldo Governador. Fui prefeito de Limeira por duas vezes. Um dos responsáveis pela minha eleição e também reeleição foi o meu amigo, o saudoso governador Maru Covas, que foi como um espelho para a minha administração. Quero ser o porta-voz dos prefeitos do Estado de São Paulo, pela experiência que adquiri à frente da prefeitura da minha cidade, no Comitê de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e na Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Vamos apoiar nossos amigos, Geraldo Governador e Serra Presidente. Vote 45, com José Aníbal e Tuma Senadores. Tive a honra de ser o secretário da Agricultura de Maru Covas. Com a bandeira da Agricultura, me elegi deputado federal. Acredito que investir no campo significa melhorar a qualidade de vida na cidade. Quando os pequenos municípios se fortalecem, diminui o êxodo rural e se reduz a violência e o desemprego. Por isso eu peço o seu voto, para continuar a minha luta em favor do interior. Quero estar ao lado do Geraldo, que é um homem simples, honesto, capaz de levar São Paulo rumo ao desenvolvimento. Com Serra Presidente. Vote 45, com Geraldo Governador. Sou Robson Sequeira, candidato 45-24. Pretendo defender a maioridade aos 16 anos. Se você faz parte da comunidade de ALS, preste atenção. Peço o seu voto. Freguesia do O, vote 45-24, federal. Vote 45, com José Aníbal e Tuma Senadores. Preste atenção. A Guarda Civil Metropolitana vai para as ruas, para as feiras, para a porta das escolas, das fábricas e creches municipais, para dentro dos ônibus, para proteger você contra os assaltos. Ele não cumpriu. Vote 45, com Geraldo Governador. Vote 45, com Geraldo Governador.